Oi gente, eu ganhei esse tênis e ele é branquinho, eu tive que lavar, eu lavei ele direitinho e eu pensei em pedir a minha prima pra fazer um nome fé nele, tipo do lado com, olha gente, com, como é que chamam isso daqui? que é, é tipo a canetinha de riscar CD pra gente colocar, tipo, do que é que vai passar no CD, sei lá essa canetinha aqui, ela é permanente e eu vou mostrar essa foto aí que vai aparecer agora na tela eu queria fazer esse tipo aí do nome fé e vocês vão ver o resultado Música 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 Prontinho gente, olha o resultado Ficou lindo dessa forma, eu vou focar aqui Olha gente, bem simples e você pode fazer em casa Tipo, se você tiver um tênis branco, eu vou mostrar aqui com mais detalhes pra vocês verem, olha aqui como ficou E eu tenho outro tênis branco, eu tô pensando, eu acho que eu vou deixar ele branco mesmo E esse aí com nome fé E o vídeo de hoje foi esse gente, muito obrigada e tchau Música